Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu não vim fazer resenha de nenhum produto, eu vim fazer comentário sobre uma série que eu assisti e eu recomendo pra vocês, mas recomendo de todo o coração, gente, sabe por quê? Eu, em primeiro lugar, eu não sou fã de série LGBTQ, não sou, só que, gente, eu sou muito fã do RuPaul, ou da RuPaul, que é uma drag queen muito famosa no mundo, muito famosa mesmo, e assim, gente, eu assisti por causa dela, e não acredito, e não acreditei que a série fosse tão boa quanto ela terminou, não vou dar spoiler, gente, não vou, assim, é a série, ela chama AJ and the Queen, que na tradução ao pé da letra é AJ e a rainha, só que a tradução pro seriado é AJ e a drag, AJ, gente, é um menino que no primeiro episódio vocês vão ficar com ódio mortal, mas depois vocês acabam começando a gostar dele, e, gente, é uma série de 10 episódios, foi lançada recentemente na Netflix, eu já zerei ela praticamente no primeiro dia, só não zerei no primeiro dia, porque eu tava com dó de acabar a série, de tanto que eu gosto da RuPaul, de tanto que eu gostei da série, e assim, gente, é uma série de, podemos dizer, uma comédia dramática, que se desenvolve de uma tal forma, gente, que é uma realidade, realidade, essa série, ela é uma realidade no mundo LGBTQ, né, e acaba sendo uma lição pras pessoas, é, como eu disse, eu não vou dar spoiler, só tô fazendo comentários, e o final dela, gente, é a coisa mais linda do mundo, pra quem gosta da RuPaul, e eu sei que muita gente gosta, é, todos os episódios, ela aparece montada, todos, a maioria da série, ele está desmontado, só que em todos os episódios, ele aparece montado, pelo menos uma única vez, e, gente, do primeiro ao último capítulo, vocês vão ficar, assim, encantados, infelizmente, essa série, você só vai encontrar na Netflix, por enquanto, mas, vale a pena assistir, gente, é, e eu, 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 eu quero que, quem tiver assistido essa série, e tiver visto o meu vídeo, comenta aqui embaixo, fala o que achou da série, gente, eu, achei maravilhosa, não gosto de série LGBTQ, mas, essa foi uma série que me surpreendeu, tá, eu espero que tenha segunda temporada, porque, se tiver, vai bombar, porque, gente, se for com a mesma qualidade da primeira, vai bombar, e, assim, gente, não ficou lacunas no final, entendeu, não ficou, basicamente, nada sem preencher, no final da série, e, por isso que eu falo que foi um final muito bom e lindo, gente, o final, assim, gente, vocês param e sentem dó daquilo que está acabando, entendeu, vocês não querem que acabe, de tão lindo que é, tá bom, gente, eu espero que vocês assistam, espero que quem esteja assistindo meu vídeo, comente aqui embaixo, porque eu sei que, quem vai ver meu vídeo, é quem tem pretensão, ou quem já assistiu, então, eu quero que comente aqui embaixo, gente, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a crescer também, tá bom, gente, então, espero que vocês assistam, a Jota e a Rainha, a Jota e a Drag, que vocês não vão se arrepender, eu falo por mim, porque eu não me arrependi, tá bom, galera, até o próximo vídeo, na graça de Deus, tchau, tchau.